E aí a gente não faz aqui, vai sair o passo Isso aí, Celso, pega a visão Vai ser o Eurovan aqui Dá um golzinho, mas o Eurovan é zica, mano Isso é o show, dólar, mano Isso é louco, respeita, rapaz Entendeu, Fez? Eu quero deixar ele agressivo, mano Tirou o paraxá, ficou top pra caralho, velho E aí, Cruz, vamos estourar na música ou não vamos? Ah, não estou encaminhando Estamos na reta final agora Estamos com o advogado aqui Que já está resolvendo várias coisas Que a gente achava que estava certo, né? Eu achava, nós abriu lá o CNPJ Tudo pra mim estava tudo correto Ele deu uma olhada Eu vi que tinha várias alterações pra fazer E já resolveu E é isso, de agora é só assinar o contrato com os artistas Eles abriram firma agora, esse dia, no cartório E agora é só assinar Só falta assinar Explica pra mim, pai Quem é o senhorito? Quem que é a vossa excelência aí Nessa parte música nossa? Porque a maior dificuldade que a gente vem enfrentando É não só proteger a mansão 3M, né? Que é a nossa mansão de música Como proteger os artistas também Pra que a gente seja uma empresa séria Pra que quando todos os meninos estourar Não tenha aquela coisa Pô, foi roubado Foi extorquido Acho que a pior tristeza que eu posso ter como empresário É alguém falando na minha cara que foi roubado Então a gente tem que ter uma proteção Tanto pra mansão Quanto pro Toguro Que hoje a gente tem uma imagem Quanto pro artista Porque eu tirei a Rafaela da casa da mãe A gente tem o DF Que a gente tem uma autorização da família pra estar junto Então é uma responsa Quando você fala Bate no peito que eu vou fazer a carreira do seu filho Então explica pra gente Quantos anos de carreira O que você faz da vida Quem você atendeu Quem você conhece Já vi foto sua com o Kevin Fala pra gente É isso aí Primeiramente quero agradecer a oportunidade A parceria de expor aí o meu trabalho Eu sou Ailton Pinheiro Sou contador Sou advogado Atualmente venho advogando na área artística Hoje o meu escritório GP Assessoria Jurídica e Contábil Atende por volta de 75 artista no geral Tive também a oportunidade em trabalhar com o Kevin E trabalho atualmente com outros MCs e outros gêneros musicais também O nosso objetivo é o que? É trazer para os artistas Para as produtoras em si Uma segurança contábil e jurídica Exatamente pra evitar possíveis problemas Como você falou Então a nossa intenção é o que? Trazer de uma forma simples e objetiva Uma segurança jurídica Contábil Pra que não tenha problema para ambas as partes Então você é formado em Direito Direito e Contabilidade Direito e Contabilidade Quantos anos aí na correria? 15 anos já na correria E nessa área artística já vai fazer 5 anos Atuando aí firme e forte Graças a Deus Caraca Então nessa mansão 300 está protegida Com certeza Pode ter certeza disso Então é isso rapaziada Você que criou essa nova Não digo tecnologia Ensinou o serviço no Direito Que é a área digital Exatamente Ainda tem muitas falhas Acredito que o YouTube Spotify TikTok Vai existir alguma lei Que vai Não digo prejudicar Mas porque hoje é muito simples Vou lá gravar um vídeo e solto Eu acho que daqui a uns tempos Vai ter que ter um CPF do vídeo Não sei se existe essa parada Mas é tipo assim Hoje o que eu vejo galera É muito Instagrammer O cara cria uma conta no YouTube E fica xingando os outros Eu acho que um dia vai acabar com isso Porque cada conta vai ter que ter um rastro O cara cria uma conta dia 1 Com CPF tal No computador tal Instagram criado tal Porque está muito vasto Então o cara vai Cria uma conta Pode vazar um vídeo Pode vazar um nude Então parece que a gente está vivendo Numa internet escura Como quando dá aquela internet escura lá? Deep web Só que não precisa nem de deep web O Lázaro morreu ontem Já tinha vídeo dele soltado Se a gente rastrear Quem gravou Então acredito que a própria foto Eu já falei isso Que a nossa própria foto postada Vai ter um CPF Vai ter um dia Uma hora postada Vai ter um ID Vai ter um ID Porque está ficando Tipo assim galera O cara me grava ali Fazendo qualquer coisa Me divulga E acaba Quem postou Da onde saiu o primeiro vídeo? Acho que vai ter esse rastro galera Já não já tem Não sei Mas fora isso A questão da música evoluiu muito Então antigamente Com um advogado geral Você conseguia resolver Só que ficava várias coisas Sem resolver na realidade Exatamente Então Por isso que estamos aí Fechadão ou não estamos? Com certeza Esse aqui é o logo? Esse é o logo GP Assessoria jurídica contábil É isso? É isso aí Tem dois escritórios ou só? São três salas Nós temos no escritório Interlagos E temos uma subsede Aqui na Barra Funda também Mas a especialidade Está sendo música Ou faz tudo lá? Fazemos tudo Tanto na parte contábil Como jurídica Na parte jurídica A nossa especialidade É na área desportiva E artística E contabilidade geral 100% Então é isso galera Eu vi a necessidade De ter uma orientação Não é a proteção Na parte musical Porque eu vejo Muitas produtoras gravadoras MCs Personagens Teram muito problema Conflito Um com o outro E a minha intenção Como empresário Como produtora Não é ter conflito Pelo contrário É fazer o meu trabalho E divulgar o artista E o artista Foi o trabalho dele Que quer cantar E ambos ser felizes E para sempre Fora isso A Mansão Maromba Tem três advogados Hoje a gente tem três Tem um que a gente não posta Que ele é o obscuro nosso Que ele resolve toda a parte É como se fosse um Inclusive ele tirou várias dúvidas Com você Sim Parceiro Muito amigo Muito entendedor Também do assunto Ele é meio doido Me mandou mil e-mails Para chegar até mim Acredita, Cris? Ele falou Então tipo Ele puxou minha vida De um jeito E falou Tu, Guru É isso, é isso Eu falo Caralho, esse cara é doidão Quando eu ver Ele me conquistou E está com a gente aí Ele é psicólogo Formado em Direito também Está fazendo Total uma assessoria Nossa interna Tem o Stefan Que é o advogado Voltado mais Para os influenciadores E o Stefan O Stefan O Stefan quer ser influenciador Também Também Então eu senti a necessidade De ter alguém especialista Na área musical E na contabilidade Que hoje não é só o direito Tem a parte contábil A gente falou Antes de criar o contato A gente tinha um contrato E falou Pô imagina se A Rafaela estoura Tem que ter uma conta jurídica Tem que ter total Uma Tem que ter um respaldo Tem que ter uma empresa Para que ela possa Comprovar A origem e destino Do valor Para que não tenha problema Com a Receita Federal Malha fina Poder comprovar essa renda Para ter um crescimento patrimonial Enfim É preciso ter esse respaldo sim É isso Você está confiante aí Pô Eu conheci ele Cara Ele ensinou Aprendi Eu mesmo estou aprendendo Muita coisa que eu não sabia E ele é muito assim Didático Ele passa Explica certinho Mostra onde estão as coisas E Certo pelo certo Pessoal Se fosse só para soltar a música No Youtube E perder a música A gente ia soltar todas Mas a gente quer ver O bem do artista também A gente quer fazer tudo correto Caso que outras Que não fazem Pega só lá Solta Sem ISRC Sem nada Na realidade A música em si Já tem o ID Correto Exatamente Tem uma história E fica toda um Uma cascata Se lançou Quem está Então é isso galera Não pode ter o cadastral Não Ali O ISRC Exatamente É o RG Então ele tem que estar De forma correta E completa Eu que eu falo Para o Crazy Para todos os artistas Eu demorei 15 anos Para ser o Toboro E acredito que a gente Vai demorar mais 15 Para ser uma produtora De respeito Eu não estou com pressa Quem tiver com pressa Eu falo Mano Acho que você está No barco errado Eu sei Que a velocidade É inimiga Não é nem da perfeição Porque eu vejo Muitas pessoas Que estouram Ficam no hype Quero ver manter Nós estamos em um bom tempo E a ideia da mansão Não é ser um hype momentâneo Não é viver de hype Não A gente mantém uma constância Para a gente chegar lá Eu sei que é o tempo O sucesso leva tempo A frase que eu utilizo Então é isso Essa semana Vamos levar o primeiro contrato Lá Para a Rafaela Vamos assinar Explicar para ela Porque acho que a parte mais Que eu preciso mais entender É o informal Porque não adianta você dar um contrato Com um artista De 100 folhas Sendo que ele precisa saber 5 palavras É isso 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 Acabou É isso que eu preciso entender também Porque se eu for assinar um contrato Eu dou para o meu advogado Ele me traz o resumo Do que está ali Muitas vezes O resumo não é o que a gente espera E precisa trocar Então a gente vai ver a parte dela Para isso a gente já começar A meter macho Quando sai o primeiro clipe A gente está esperando A filiação da Abramos Ele já deu entrada também Para nós Já ajudou nessa parte Da Abramos lá E é só sair na filiação nossa E a dos MC Já vai marcar um dia Para fazer um evento também Com você É isso Tem que fazer um evento De lançamento da 3M Logo logo nós já vamos soltar A data para todo mundo Ter uns convidados Ter essas páginas de funk Tudo para Ser um evento da hora De lançamento Eles merecem também Chamar os MC Então Caraca Você tem algum vulgo na internet? Tem algum apelido? Não Só tem o meu arroba mesmo E conhecido como Ailton Pinheiro A gente vai arrumar Para tudo Relaxa Legal Os meus seguidores Vão arrumar Galera Ele tem uma barba Ele tem um sorriso Vê que personagem Ele merece ser desbloqueado No nosso canal Porque quem entra na nossa vida Tem que ter um personagem Desbloqueado Então é isso galera Acompanha Essa porra aqui Parece que eu morri Mano 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 Aquelas fotos Que fica de lembrança Do quando o cara vai embora Não parece? Fotozinha fraca Não parece Fotozinha fraca Foto que fica Meu Deus É mesmo Não ficou mesmo? Isso daqui Tá azarando Ficou mesmo Tá azarando Tem essa peste daí Foto Lembranças do Toguro Vai Vai na paz Irmão Ficar com Deus Mas a questão é a seguinte Vamos falar de coisas boas Qual é a coisa mais melhor Que tem na sua visão Análise de shape Tem que fazer um quadro Na televisão Você já sonhou já Com análise de shape Sonhar não Com o apesar dele já 24 Ó quem vai analisar O seu analisar o shape De aqui na surfistinha E quem? Na surfistinha Delicadinha Gostoso E é o empresário É né Ó o sorrisinho dela Oi Oi Vai falar comigo não Vai ficar só olhando Teixo amarelo Ela é doida Hello Vai se apresentar não Vai falar nada Tá sem palavras É o empresário Gostoso Vou passar pra lá Vamos ver se você tá vendo Tá bom? Que amorzinho meu nome Prazer Satisfação Você não é satisfação? Não Sim Letícia Letícia Sufista Sufista Letícia é sufistinha Eu me sento aqui é Explica pra ela Explica pra ele Ou o surfistinha O que que você Vou mostrar meu shape Pra ver se Se tá bom não Quem vai julgar é tudo né E aí Topa? Ih essa cara dele Parece que ele não tá muito animado Negócio do mototáxi Foi? Hã? Foi Preste atenção na conversa Ele tá fugindo já Não tava pensando em autoconho Ela quer Mas eu achei porque ela quer Se tornar surfista profissional E você vai ser o cara Que vai falar se ela tem potencial De ser surfista profissional Vai olhar meu shape Pra saber se ela consegue Sufar as ondas né É As ondas Né? Sobe e desce Sobe e desce É o rema Entendeu? É Sobe na prancha aqui Entendeu? Como que é? Sobe aqui na prancha Você consegue surfar no cremozinho? Não sei Vem aqui E é o que? É o que? É o que? É o que? Só pra ela testar Pai Você manda Deita aí no sofá E é o prancha Rapidão Dá mais pro remo né Aqui ó Aqui ó Eu tenho que subir aqui Melho assim Deixa ela surfar em topa Já ia pisar em mim É surfista porra Vixe Dá errado essa situação Dá não porra Surfista Eu me deitava ao contrário né Qual foi a última vez Que ele surfou em topa? Ele tá ficando doido É normal Surfar em mim Ninguém nunca surfou em cima Pois a gente vai resolver isso agora Como é que ninguém nunca surfou nele Olha o sotaque dela Pra vocês irem para o sotaque Da nordestina Ela é engarecida Bom meu filho É que Acaba tem que passar por certas corras na vida né Eu não entendi como ninguém nunca surfou nele Vai O cara quando vem pra mansão Tem que passar por várias coisas Tem que passar por cada atrocidade Meu Deus do céu Só Jesus Cristo É aqui mesmo que se lê O chão vai cheio de micó O chão vai cheio de micó Não Não faz também isso pra cá assim ó Divagão É Aí eu me deito aqui assim ó Eita Aqui Deixa eu virar ao contrário Aí ó Faça isso aqui ó Aí eu vou pijar aqui né Eita 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 Ela tá surfando Ela tá surfando Ela tá surfando Ela mudou Ela tá mudando Ela não é nada Ela não é nada Ela não é nada Ela não é nada Mas vocês já surfaram No cremosinho Porque eu já Ixi Maria Já Tô com medo do céu Tu vai surfar em mim? É pra mim eu fiz né Dá uma surfada Eita Ela tá cheirosa Porque normalmente Na surfista Eu tenho um cheiro Mais tropical Cheiro de prática Tropical não é negócio De água de coco né E areia Ela tem um número aqui Deixa eu ver Ui 27 né É É a data do meu aniversário É mesmo É Só bichão mesmo hein Ela tá surfando E a data do meu aniversário É Tô com medo